Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, comprometido hoje a gente vai meter um louco, a gente vai meter um louco aqui em mano Vambora, ontem não deu pra meter um louco, mas hoje vai dar, cadê os caras? Tem os caras aqui já, tio Tô ligado que já tão aqui, mano, tá ele ali, tá ali, já tá com a motinha, vai ser essa motinha que a gente vai usar pra meter as fitas, tá ligado? Ele já tá com a mascarazinha dele, eu vou ter que botar um capacite, né mano, não tem como aquela mascarazinha, o cara vai me identificar, eu acho, o cabelo verde, não? Qual é, qual é, calmei que eu vou ter que botar a máscara também, deixa eu pegar uma mascarazinha aqui Coloca aí, vai assaltar os caras lá, fazer uma rastão aí Tem que fazer, né velho, tem que fazer Cadê, vai só nós dois mesmo? Vamos, é Demorou então, só E o outro tá por aí na pista, não sei onde que ele tá Demorou, bora, bora, bora Tá, quer pilotar ou não? Não, vai indo, vai indo que Demorou Vai indo que eu tô pilotando, é Mas cuidado aí, porra Tu sabe que eu sou, sou piloto de fuga, né? Ah, não sei o que é Não sei de que fuga, mas deve ser É, quantas vezes eu já te livrei de at-PM? Nenhuma vez, velho Na real só me deixou lá enrascada Para, tá contando historinha? Então, vamos ver agora o que aconteceu De que eu enganei eles ali, perto do motoclube ali Você enganou o quê, Fih? Cê é louco Fingi que ia pra uma rua, entrei na outra Tu até me aplaudiu Ah, tava até no local Parada o seguinte O que a gente vai fazer? Já permite pegar o celular que você tava querendo Sim, sim O celularzinho Eu tô com o Samsung aqui, fodido Exatamente Eu vou render Tu sai Quando eu render Tu sai da moto E já vai pegando as paradas Tá ligado, cara? Então demorou Aí a gente muda Tem ninguém lá na praça Sempre tem uns otários Tranquilo, tranquilo Mas lá na praça Tá liberado? Sim, sim Tranquilo então Mete o pé Vou acelerar aqui Tem aquele Fusca ali Aquele Fusca ali Já quer meter? Calma, calma Ih, tá assustado Ixi Ué Que porra passa Não entendi também não Acho que era Eita Que isso, mano Aí Tá de sacanagem, mano Aí tá metendo louco, tio Vai Olha isso, mano Desce, desce, desce Que isso, calma Calma, calma Desce, desce Tá ficando Onde, porra? Foi mal, foi mal Tu não viu a moto não? Leva aí, leva aí Mão pro alto, caralho Levanta a mão, irmão Cê é surdo Calma aí, mano Calma aí, velho Calma aí o que? Levanta a mão, irmão Comunicação tá cortada Ah, pega o celular desse cara aí já Cê tá querendo um celular Pega ele Eu vou ver o que cê tem no seu bolso aqui Eu tô ligado que tem celular, mano Tô ligado O que esse dinheiro sujo aí? Tu mexe com o tráfico? Não, mano Mexe com o tráfico não Tenta o louco não, hein Não, mano Isso aí é um corte que eu tô fazendo Vem cá Vem aqui perto aqui Vem aqui perto aqui Deixa eu pegar a chave aqui Do seu fusquinho aqui Vou abrir o porta-mala dele Exatamente Vou abrir aqui Cara, vê o que que tem aqui É rápido Tem nada não, seu tio Deixa eu ver o que que tem aqui Sou policial não, tio Vai, irmão Rapaz Abre logo essa porra E tu não quiser morrer, tá ligado? Tem nada Tem nada aqui Tem nada aqui Tem nada Demorou Vou te desalgemar Tu me faça tudo Teu celular Calma aí Deixa eu tirar a moto daqui logo Vão, sem graça, hein Não, relaxo Meu Deus Como é que eu vou tirar essa porra daqui, velho Aí, mano Não dá dano pra tirar a moto dali, não, velho O que que vai dar? Porra, mané A gente vai ter que pegar esse fusco aí, tio Tô achando que vai ter que ser também Deixa eu tentar Pega as coisas aí com ele Cadê? Ah, passando tudo aí Não tenta graça, não, irmão Não tô querendo fazer nada de errado aqui, não Tá ligado? É, velho Não vai dar, não Calma lá, irmão Tem que não pagar o celular, irmão Quero tudo Celular, dinheiro Mas aí, mano Aí você tá dando um cagou pra nós, né, mano Tá achando que a gente quer o que aqui, filho? Deu celular Tô com 27 mangos só Problema, mané É tudo Tá mentirando Tá vendo que eu tô com a cara aqui Você acha que eu sou um idiota, irmão? Tô ligado que você tem dinheiro aí, rapá Mané, se eu te revistar Se você tiver com dinheiro Você vai morrer Pode ser, então? É 27 contos Só que eu não tenho Pode revistar Deixa, deixa, deixa 27 contos Ele vai ter que pagar de Uber Essa fusca é nossa agora Não demorou Vambora Fica a pé, tio Não quero ninguém Ó, você tá sem celular, irmão Então fica quietinho na tua aí, mano Dá um jeito aí, irmão Ah, te ferrar? Caralho, ganhamos um fusquinha, porra Eu não queria um fusca, mas Eu também não Minha moto vai ficar lá Tivemos a obrigação de pegar o fusca, filho Sim E se ele conseguir tirar minha moto de lá e chamar o mecânico Eu ia ficar com a moto pra ele, porra Mas aí aquela moto vai entregar você, hein, mano? Vai não? Xiu Qual é? Ô, cê é louco? Pensei que eu tava indo pra favela já, mano Pensei que a polícia tinha colado lá Toma, no cu Aí, vai fazer uma lojinha? Nada Porra de lojinha, tch Já meteu um fusca, já está aí boiando Lojinha, é novata aquela porra ali, né? Só pode É meu vaporzinho, é meu vaporzinho Que pariu, velho O bagulho é o seguinte, aquele cara vai meter o louco nessa aqui, mas a gente vai ter que Sim, com certeza Fugir com essa porra daqui E aí, o que a gente vai fazer com esse carro, mano? Acho que vou pegar minha moto, né, não, mano? Pega, leva, vamos lá, vamos lá Cê deixa aí, joga em longe lá, né? Porque eu não sabia de nada Tranquilo, tranquilo Eu vou deixar saber onde é, lá naquele material de construção que tem lá, aquela porra lá Sim, sim, sim Caralho, tio Porra, paguei, mano, o cara vai pagar a multa, mano, olha lá Tá fugido Tá fugido Tá passando em tudo aqui, mano, tá ferrado Amanhã vai chegar Vai chegar foguete aí pra nós, pô, sabinho Pode crer, pode crer Calmei, calmei, vou botar aqui dentro Coloca lá, coloca lá Será que não é bom furar os pneus, não? Mas aí vai chamar a polícia, pô, deixa aí Os caras vão ver o barulho de tiro aí Vambora, vambora Vambora, vambora Quer tirar a máscara? Não, vambora, vambora Aí se alguém reconhecer, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, vambora Vambora daqui, tem que pegar a mão Pega só a mão do seu carro e vambora Caralho, tio, já metei um louco ali, uma fusqueta já de início, mano O bagulho é louco mesmo, mano Não queria o fusquinha não, velho Mas tem que os possuídos, né, gente Vambora Vambora, vambora, vambora Aí vamos, vamos ver se acha mais ruim Mas aí, a gente Se for praça vai dar ruim, eu achei, mano Dá uma fita de longe aqui, calma aí Ah, esse carro, esse carro, esse carro Vamos ver onde que ele vai Ah, não, entrou no posicionário Ixi, aí já era Calma aí, teu louco Calma aí, vou dar uma volta no quarteirão Sim, sim Vamos ver se ele vai sair Ele tá achando que ele vai sair, mano Dá só uma voltinha aqui Fica vendo se tem polícia vindo aí atrás, velho Não, não, tô olhando, filho Tá palmeado Tranquilo, tranquilo Tá tranquilo Nossa, tô tendo uma visão aqui, panorâmica Vamos ver se não acha algum cara Mas o foda é se ele for pra... Lá pra trás Pô, depois tinha que ir lá no hospital, lá, mané Ralei meu joelho, na hora que eu... Que eu bati lá no pulso Você quer passar lá logo? Aí depois a gente já vai descendo Não precisa não Tá tranquilo, tá Depois eu... Depois eu vou Também deu uma ralada, velho Pô, carro lá, louco Sim, mané Mas aquilo ali eu acho que era uma mensagem, mano, tá ligado? Pra gente poder pegar aquele Fusca mesmo É... Não fez sentido não A gente nem... A gente nem tinha a intenção de pegar o Fusca do cara, mano Sim, sim Era só roubar mesmo Você pegou o celular dele? Como assim que eu for multar? Peguei, peguei Ele passou pra mim o celular dele Qual que é o celular dele? Deixa eu ver qual que é aqui Aí, carai Vai ganhar um S8, porra O celular que você tava querendo Vou na galeria aqui, mano Na galeria Pode crer, vai Não vai mexendo aí que eu vou devagar aqui Que demônio, ó É só mexer no celularzinho, velho, ó O celularzinho tá com o canal, rapazes Se vocês quiserem assistir o canal, ele tá aí, né? Tá aí na descrição Nem ferrando aqui o cara PM, mano Tem fotinha dele aqui, fardado? Aí quebrou nós, mano Aí quebrou, hein? Nossa A gente tá andando aqui mascarado e perto dos fêmeos, mano Aí ferrou pra nós pra caralho Aí, ó Delegado Tem contato de todo mundo aqui, porra Puta que pariu, velho Eu joguei o celular longe aqui, tá maluco? Olha ali, 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 um correndo, ali, um correndo Aonde? Vai, vai, vai Vai, vai Ô menor, mão pro alto, mão pro alto Tenta a sorte não Fica quietinho, fica quietinho Vai lá, vai lá, vai lá Tenta a sorte não, tio Pode ir, pode ir Comunicação tá cortada, meu camarada Tá metendo a mão no seu bolso que você tem, não tem da graça não Fica quietinho, fica quietinho, irmão Deixa a mão pra cima, hein? Vai rápido, vai rápido Porra, né? Eu tô vendo você Não, não, vai, vai Revista esse cara aí, revista esse cara aí Carteira de juiz Aí, é juiz Isso aqui é o juiz, mané Rapaz, juiz, mano Aí quebrou nós, hein Tu é o juiz, porra Caraca Puta que pariu, hein, mano Como é que vai ser? Como é que vai ser agora o esquema? Porra, mané Por que que tu não foi só alguém aí, normal, mano? O cara não viu nós, não Não viu nós, não Não aguenta, gente Passa o celular Pai, passa o celular, passa o celular, tio Passa o celular, vai Pega aí na minha bolsa aí, pô Vou pegar, vou pegar Pega, vou pegar, vou pegar Quem é esses mané? Ô, 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 levanta a mão, tio Filha da... Olha isso, véi Opa, não tá Bota as armas aí, bota as armas aí, playboy Carai Já não, mano Ai, meu Deus, véi Olha a merda que deu, cara A gente é um bom cara, cara, um juiz Então, ai, chegam uns caras aqui, hein Ai, mano, não verem ainda, mano Tem celular dentro Pode chamar o Samuel aí, vocês, viu, mano Ai, ai Tira o pé na perna Carai, que isso, mano É TCP, é TCP? É TCP, é TCP? É TCP, carai, é TCP? Ai, minha perna Ai, carai É TCP, carai Vem aí, ó E vem pro inventário, amigão Não, vai pra nossa anel É TCP, carai É TCP, carai Vaza, mano Vaza, senão, você vai levar um tiro Ai, mano Eu peguei uma arma pra vocês E vocês aí me zoando, carai Pode crer, pode me dar isso aí Vai tomar no... Pode chamar o Samuel aí, filho Pode chamar o Samuel Eu tô sem o celular, tô sem o celular Então, como que eu vou chamar, cara Aí você pegou o meu celular Como assim o cara me da tiro e vai me chamar O cara me atira e chama o Samuel, velho Que porra é essa? O cara me atira e chama o Samuel, que porra é essa? Não, não, não Ele já chamou o Samuel Ai, carai Ele tá vindo, ele tá vindo Ai, carai Caralho, que porra foi essa, mano? O cara tira e chama o Samuel, mano Na perna tá doendo pra caralho, mano Porra, mano Os cara é de aço, acertei umas balas nele e nada, velho Porra, os cara é de AK-47, mano Caralho, junho Ah, dai Chama o Samuel, mano Chama o Samuel Você tá executado, caralho? Não, não Que executado eu tô falando Ai, minha perna Chama o Samuel, chama o Samuel Meu Deus do céu Ai, caralho Pegaram as pessoas erradas, irmão Irmão, se virem aqui, se os caras virem aqui, tá ligado? Eu não sei o que fazer, não, mano Mano, só chama o Samuel, por favor Já chamei, já chamei, já chamei Obrigado, obrigado, obrigado Ai, minha perna Vai daí, fica suave aí, caralho Meu Deus, se a polícia virem pra cá, ferrou, mano Vou ajudar vocês, ficou bem legal hoje, cara Por que que a gente vai pegar logo o juiz, mano? O que aconteceu aqui, mano? Sai daqui, caralho Ai, eu vou te matar, viado Sai daí, velho Sai daqui, mano Vai, vaze daqui, caralho Ai, minha perna Meu Deus, a Samu, né? Caralho Ai, Samu Samu, ajuda aí, caralho Ai, Samu, minha perna Minha perna tá doendo Deu melhor com os caras aí, mano Os caras doendo, tipo, na perna, viado Os caras meteram bala em nós, velho Ai, não, velho Pior que é os caras que eu conheço, tá ligado? É covardia essa porra Cara, ainda atiraram em nós e botaram uma máscara em nós Pra falar que a gente é bandido, velho Ah, dai, cês não são não, né, mano? Não, cê é louco, porra A gente veio aqui parar a moto aqui pra ajudar o senhor aqui E eles... Valeu Meteram bala em nós, velho Ai, quer tirar essa máscara? Ajuda aqui, Samu Nossa, tá doendo muito minha perna, velho A bala bateu de rascão, mas tá queimando, velho Caramba, velho Caramba, mano Muito obrigado aí por ter chamado essa moto Nossa, mano Mano, imagina, velho Ô, cês vão ter que passar no hospital Porque eu não posso dar a ponta aqui Eu vou passar um abraço aqui Tranquilo, tranquilo Eu passo, eu vou... A gente vai ali... Pode ir na viatura aqui Ai, ai... É isso, Vlad É que é muito sangue, Samu Ai... É, cê precisou de gente do hospital Exatamente, a gente vai aí pro hospital, senhor A gente só tem que ir O... Ô, Samu Eu vou... Se não tem um... Um companheiro aí... Ai, eu vou ali no carro dele, mano Ai, eu vou ali no carro dele, mano Tem, tem um, tem um Tem um, tem um Muito obrigado, Samu A gente vai passar lá Mano, cês tem certeza? Eu também sou Samu, Kadai Cês querem que eu darei vocês? Não, não, tá tranquilo Eu vou ali no... Na viatura ali Muito obrigado aí Não precisa, vamo ali, cara Vamo lá Ajudo vocês lá Vambora, vambora Acho que é melhor a gente ir lá mesmo Ai, ai, Samu Vamo rápido Vamo lá com vocês Vamo lá, vamo rápido E aquele senhor que tava com nós Que aconteceu com ele? Ele correu? Correu? Começaram atirar e ele correu, mano Nossa, e dá bem que ele se salvou, né, mano? Sim Caralho, não era pra ele ter se salvado não, velho Caralho, cê viu? Eu escutei os caras falando que era TCP, mano Que era TCP Isso aí é facção, mano Que porra é? É TCP, mano TCP é o quê? Isso aí é negócio de facção, não é? Eu ouvi já falar assim no jornal Pode crer, pode crer Ó, ixi, eu acho que não tá com treinamento agora, não, mano Que isso, Samu Que isso, Samu Que pode fazer isso com nós, né? Aí eu não posso ajudar vocês, não, mano E agora é só o prefeito, mano Que eu não entendi isso aqui também, não Acho que ele despediu os médicos Dá pra entrar no hospital aqui, mano Dá pra entrar aqui, ó Faz a cirurgia lá Só faz a cirurgia Porque aqui é... Onde que a gente pega o nosso equipamento, tá entendendo? Ah, sim Onde que a gente pega o nosso equipamento, tá entendendo? Não é aqui não, mano Aonde a gente pega o nosso equipamento, o Samu, entendeu? Ah, eu não consigo nem correr direito, velho Só deu um pequenininho pulando Dá nada não, então a gente volta amanhã Tomara que eu dê teto o nosso aqui, né, velho Eu não tenho qualificação pra fazer cirurgia, entendeu? Não, tá certo A gente entende, a gente entende Vou tá inflamando com o prefeito aí, mano Tem que ter a cirurgião Tudo bem, Samu, pode ir lá, Samu Ah, que merda que deu, mano Meu Deus do céu Nossa, tem muita chamada aqui Vai lá, é melhor, é melhor É melhor atender, mano A gente vai ficar esperando aqui a filhinha do SUS Caralho, foi sorte, hein, mano Que filha da puta, velho Ô, e aquele cara que fugiu, mano Dá bem que ele não viu nós, hein Caralho, que sorte, velho Os cara desceu da moto do nada Eu ainda dei tiro em um aço aqui Ele tomou um montão de tiro na barriga Ah, velho, eu sei lá, mano Eu acertei um monte de bala no cara lá O cara tava de aço, velho Tá bem que eles acertaram só de raspão na perna Senão já era Esse carro aí, esse carro aí, esse carro aí Calma aí, calma aí, que eu tô com um grampo aqui Eu tô com um grampo aqui, calma aí Levaram o meu celular, porra Os cara lá, mano, e quebrou nós Levaram o meu também, hein, mano Levaram o do PM junto, mano Que nós roubou lá Ih, rapaz Aí você ficou sem celular de novo Aí não adiantou em nada Agora eu também tô sem Meu Deus do céu, velho Por que esses caras foi aparecer? Será que era amigo do juiz lá, velho? Não sei, que o juiz saiu correndo, tá ligado? Foi, senão os caras iam atrás do juiz, mano O cara tá meio que envolvido Já logo vi lá o cara com carteira lá Assinar no juiz Os caras é juiz, mano Pode crer, pode crer, velho E agora? Como é que a gente vai embora, velho? Então... Eu não vou chamar ninguém Que tô sem celular, velho É, levaram até meu radinho, mano Já tem que ir a pé, mano Calma aí, a gente vai ter que ir... Levaram minha moto Porque minha moto não tava lá também, não Sim, eu vi o cara amulitando na sua moto Carai, quebrou, mano A gente não pode ir pra lá Que a gente tá com a roupinha aqui Que pode que aguentar nós Sim Acho que é melhor a gente voltar correndo Pra... 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 Então faz o seguinte, calma aí O que a gente pode fazer é pegar o dinheiro, tá ligado? Pegar o dinheiro e trocar a roupa, velho Você não tá com uma faca nem nada aí, não? Pra assaltar o carro aí, ó Tem nada, tio Nossa, eles não levaram minha arma não, velho Levaram não? Tem aqui, tá aqui minha arma Aqui é minha cintura Que eu tô sentindo uma parada diferente na cintura aqui Eles não levaram não, velho Eu vou meter um assalto em qualquer carro aí, então Caralho, mas calma aí A gente tem que ver aqui Aonde, né? Aonde? Ai, nesse túnel aqui eu acho que ninguém viu, não, mano Ai, ai, na perna, mano Aí, ó Sai, 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 tia Sai, tia Sai, tia Sai, tia Sai, tia Sai, tia Vai, vai, sai, 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 sai Isso Vai, 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 vai Depois na devolve Que porra é essa, mano? A tia trancou ali Que isso, mano Ih, caralho Que aí, mano Cachou meu jogo Ah, não, velho Guys, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá tudo preto pra vocês aí Deixa o like, compartilha Valeu, falou e até o próximo vídeo, velho Deu ruim, mas tá bom Fui Tchau 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 Tchau